Senhora do Destino, últimas semanas. Daniele está passando o maior sufoco com seu vestido de noiva. Os noivos se aproximam do altar? Não dá. Ela está apertada, quer dizer, o vestido está apertado. Mas esse casamento está só começando e ainda promete muitas surpresas. Eu digo, chega! Se alguém soltar mais um ai aqui que for, eu interrompo essa cerimônia e expulso todo mundo daqui. Hoje, Senhora do Destino